Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza pra você! Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade! Venha nos visitar! Estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel! Será realizado no dia 12 de maio mais uma edição do Brick na Praça, no Centro de Tapes. O evento especial de Dia das Mães está programado pra ser realizado a partir das 8 horas da manhã, com diversas atrações. Entre elas, briques de carros, roupas, alimentação, antiquários, expositores de artesanato, troca de livros, além de roda de chimarrão com água quente. Fique ligado! É no dia 12 de maio na Praça Central de Tapes. Participe! Fique ligado!